Olá minha galera, aqui é o canal de notícias e fofocas do ARD, agora vamos falar do esporte. O campeonato da Copa do Brasil teve briga no campo da MRV, o estádio do Atlético Mineiro. E pasmem, o Atlético Mineiro pode pegar uma punição pesada, além de atacar copos e objetos no campo. E o pior de tudo, um fotógrafo que foi atingido por uma bomba na confusão na arena MRV tem 67 anos. E ele teve três dedos quebrados, rompeu tendões e precisou passar por cirurgia. Já vou explicar o motivo, presta atenção. Nuremberg José Maria, fotógrafo de 67 anos que quebrou três dedos após ser atingido por uma bomba na arena MRV, relata pânico e pensamento de parar de trabalhar. E ele disse, é grave, foram três dedos, achei que tinha estourado o meu pé, porque a dor foi intensa e eu passei muito mal, muita dor. Mas graças a Deus fui bem medicado também e eu estava praticamente sedado por causa da dor. Ainda falei para minha esposa que não voltaria a trabalhar, mas ela falou que não, o que é que ama fazer, que não vai deixar. O médico também me deu uma previsão de dois a três meses que ficaria parado, mas estou muito assustado. Na semana passada eu já tinha tomado vários copos de cerveja na cabeça, molhou também meus equipamentos e eu estou muito assustado. O Atlético Mineiro garante que dará total assistência ao profissional. Curte, compartilhe, comente e segue o nosso canal.